Música Excelentíssimo senhor presidente em exercício, vereador Carlos Antônio Socorro da Silva, em nome de vossa excelência quero cumprimentar a mesa diretora, quero cumprimentar os nobres vereadores, em nome do meu colega vereador Jefinho, cumprimentar todos os nobres colegas vereadores, cumprimentar as pessoas que estão presentes aqui nesta noite, em nome de todos os ambulantes, nosso amigo Corumbá, que está aqui também, quero cumprimentar a imprensa, todos que estão prestigiando aqui nossos vereadores nesta sessão ordinária, cumprimentar o meu amigo de partido, Paulinho Leal, companheiro do PDT, suplente de vereador. Falar das minhas indicações, uma indicação que eu quero fazer aqui, para uma lombada, na rua Pará, em frente ao bar do Chiquinho, no Cidade Nova, é um local onde tem muita aglomeração de pessoas, porque ali existe um jogo, uma brincadeira que todos os finais de semana, todos os dias praticamente, tem ali, se ajunta pessoas para jogar ao lado do bar do Chico, ali no Cidade Nova, e precisa colocar ali uma lombada, porque naquele local está muito trânsito, e muitas aglomerações de pessoas, e pode ocorrer um acidente grave, então eu faço essa indicação aqui, para que possa ocorrer essa lombada no Cidade Nova. Nós já fizemos vários pedidos, vereador Claudinei, de lombadas em nossa cidade, e eu queria que V. Exª. levasse ao prefeito municipal, como líder do prefeito municipal, desta casa, V. Exª. levasse ao prefeito, para que inicie os projetos de lombada, para a nossa cidade, existem vários pontos críticos, que precisam urgentemente, colocar lombadas, em nossa cidade, como Avenida São Paulo, nas proximidades do SF São Jerônimo, que nós já falamos aqui, já fiz indicação, outros vereadores já falaram aqui também, na Presidente Dutra, como vereador Zé Zal do PT, que já falou várias vezes, nas proximidades do bairro São João, né vereador? Então, precisa iniciar, sabemos, que precisa de alguns projetos, mas precisa iniciar urgentemente, né vereador Zé Zal, esse projeto de lombadas, em nossa cidade, para melhorar o trânsito, de nossa cidade, que já está bastante intenso, principalmente nessas avenidas, nessas ruas, onde tem muita aglomeração de pessoas, tanto de bicicleta, quanto de veículos. A preocupação, a preocupação sua, vem a calhar com a nossa, e dizer o seguinte, eu procurei saber também, do secretário de obras, já está com a licitação, quase pronta já, graças a Deus, já é um momento, de começar a comemorar, agora só falta, tocar a obra, ganhou a licitação, a empresa, já vai tocar a obra. E isso, como o vereador, eu criei e disse, cutucar, para essa licitação, sair rápido, lembrando também, a rua Moreira Falquinho, também, os moradores lá, também cobraram, porque o trânsito, sai da rua, da avenida principal, e corta a volta, pela anel viário, isso aí, é muito importante, parabéns vereador Rodrigo, por essa importância, e realmente, é isso que nós queremos, que as licitações, andem mais rápido, que, na verdade, nós queremos que os projetos, saiam do papel, nós vereadores, somos pessoas, que estamos todos os dias, tete a tete, com a população, conversando, e recebendo, recebendo aqui, o pedido da nossa sociedade, e levando, ao prefeito municipal, a indicação, indicação, que nesta casa, onde nós falamos, e, e fazemos nossos pedidos, principalmente, dessas lombadas, que eu tenho certeza, que cada vereador, tem a sua lombada, numa cidade, na cidade, como no bairro, Cidade Nova, Vinda São Paulo, o vereador Gilson, o vereador Socorro, todos os vereadores, já citou, sobre alguma coisa, de lombada, por que nós estamos, falando de lombada, aqui na Câmara Municipal, porque, é um grande pedido, da população, em massa, a nossa população, precisa, está com medo, do trânsito, que nós temos, em nossa cidade, o trânsito, está intenso, a população, fica com medo, desse trânsito, intenso, então, precisa diminuir, a velocidade, dos veículos, então, por isso, nós estamos aqui, falando, em nome, da população, porque nós, vereadores, Jeffinho, nós somos, o representante, da população, nós somos, a voz do povo, aqui, às vezes, nós não conseguimos, senhores ambulantes, falar, o interesse, realmente, da população, os interesses, que a população, tem, como vocês, aqui, que estão, hoje, aqui, reivindicando, mais uma vez, a mesma novela, repetindo, nesta casa, municipal, mas, eu quero, aqui, pedir ao prefeito, para que, atenda, esses pedidos, lombada, urgentemente, em nossa cidade, que são, em vários pontos, cada um, nos setores, que tem mais urgência, outros, menos urgência, mais, que façam, aí, o mais rápido possível, falando de ambulantes, que estão aqui presentes, alguns representantes, me lembro, que, no começo do ano, estive reunido, com os ambulantes, aqui, nesta casa, e, eles, me procuraram, para que nós, abríssemos, uma, entidade, para os ambulantes, nós abrimos, uma, associação, onde eles, participaram, dei, aí, algumas ideias, conseguiram concluir, dei, o apoio, que necessário, que foi necessário, que eles me pediram, me procuraram, o que, me pediram, eu acredito, que eu consegui atender, na medida do possível, e, na verdade, o vereador Socorro, Carlos Antônio Socorro, que me antecedeu aqui, se colocou, muito bem, quando disse, que, na verdade, os ambulantes, querem trabalhar, sabemos, que agora, nesse final de semana, irá acontecer, as festividades, do aniversário da cidade, na verdade, senhores, a gente não sabe, certamente, quem é que está impondo, mas, nós precisamos, vereador Carlos Antônio Socorro, como, vereador destacava, sentar, com o executivo, que é o prefeito municipal, que é o maior, e conversar, e ver uma forma, de atender, esses homens, que querem apenas, defender o pão, de cada dia, em suas, residências, em suas famílias, é isso que eles querem, trabalham no país inteiro, em municípios do estado inteiro, como Cacilândia, Paranaíba, Chapadão do Sul, e querem trabalhar também, na sua querida, parecida do Taboado, moram aqui, gastam seu dinheiro aqui, defendo eles, não é de hoje, vocês sabem disso, participei, de várias reuniões, com vocês, e vou continuar participando, contem comigo, claro, que, vocês, são organizados, são pessoas, que, querem apenas, defender, o seu pão, quero também, parabenizar, o vereador Zezão, que me antecedeu, o vereador Socorro, não lembro, se algum vereador, também falou a respeito, desse aspecto, sobre as eleições, nós estamos aí, pertinho das eleições, no dia 5 de outubro, vai acontecer, as eleições, estaduais, e federais, em nosso país, Mato Grosso do Sul, vai ter, vários deputados, eleitos, estaduais, e federais, você vai votar, primeiro, para deputado estadual, depois, você vai votar, para deputado federal, depois, você vai estar, votando, vereador, para senador, depois, vai estar votando, para governador, e depois, presidente da república, ou seja, são 5 votos, 5 votos, senhoras e senhores, que estão me ouvindo, pelo rádio, que estão aqui presentes, são 5 votos, que podem mudar, o nosso país, as nossas vidas, pensem bem, em quem votar, falo aqui, com toda certeza, essa é a arma, que a população tem, para se defender, então, eu quero dizer, para vocês, pensem, vote, em candidatos, conscientes, candidatos, que ajudam, a cidade, com recursos, que não venham aqui, apenas, tirar votos, não vou citar, nenhum candidato aqui, porque não é isso, que eu estou dizendo, para vocês, eu quero que vocês, votem em pessoas, honestas, pessoas que tem, ficha limpa, pessoas que tem, uma defesa, em Aparecido Tabuado, que tem um compromisso, com Aparecido Tabuado, que tem um compromisso, com nosso estado, que tem um compromisso, com nosso país, é isso, que eu quero pedir, para a população, de Aparecido Tabuado, estamos perto, das eleições, pensem bem, não deixem de votar, não vote em branco, escolha, procure saber, quem é, quem são os candidatos, do estado, de Mato Grosso do Sul, presidente da república, que nós temos, que é, o perfil, que você procura, muito obrigado, que Deus abençoe, a cada um, que está, aqui conosco, ouvindo, através das rádios, aqui, junto conosco, na sessão, ordinária, um grande abraço, aos senhores vereadores, muito obrigado.